Música Em outubro de 1906, diante de um público reunido no campo de Bagatelle em Paris, Santos Dumont realiza o primeiro voo em aparelho mais pesado que o ar. O pequeno 14 Bis se eleva do solo, movido por sua própria força e inaugura a era da aviação. Música Os irmãos Jait declaravam em 1903, 1904 e 1905 que haviam descoberto o avião. Mas acontece que eles não fizeram a parte mais importante do voo, que é elevar-se do solo pelos próprios meios do aparelho. O aparelho era projetado por uma, o que eles chamavam de pilônia, de 700 quilos. E a parte mais importante do voo, que é elevar-se do solo pelos próprios meios do aparelho, ele não realizou. O que fez Santos Dumont em 1906, na França, onde os franceses e ele estavam tentando elevar-se do solo pelos próprios meios do aparelho. Deslizar no espaço e pousar sem quebra. Ele realizou e foi consagrado. Primeiro um voo de 60 metros, depois um de 220. Menino, nesse mundo existe tanta coisa boa pra você brincar. E as asas dos passarinhos foram feitas pra voar. Desde a infância, Santos Dumont alimentou o antigo desejo humano de voar. Construía papagaios e balões, estimulado pelas aventuras de Júlio Verne, seu escritor preferido. Lembro-me das troças que faziam de mim e meus primeiros amigos quando brincavam de passarinho voa. Eles piscavam os olhos e sorriam maliciosamente quando perguntavam Homem voa? E eu erguia o dedo bem alto e respondia Voa! Com entonação de certeza absoluta e me recusava a pagar a prenda. E as asas dos passarinhos foram feitas pra voar. Ele fazia brincadeiras e nesse sentido, com os meninos diziam que o homem voava e voava. Já estava com essa ideia, porque ele tinha lido coisas de Júlio Verne. Aos 15 anos, viu pela primeira vez um balão esférico. Ficou surpreso quando descobriu que os balões não eram ainda dirigíveis. Nunca se podia prever para que lado iriam ou em que lugar pousariam. Resolveu então dedicar seus estudos ao esforço de aperfeiçoá-los. E tu me fechando as estrelas. Mas a ação dele era nesse sentido. Foi evoluindo até que ele, já homem, começou a fazer balões na França. O balão Brasil foi o primeiro, depois o dirigível. Numa visita ao Palácio da Indústria, em Paris, encanta-se com um pequeno motor movido a petróleo, muito compacto. Decide usá-lo pela primeira vez num balão, para torná-lo dirigível. Diante do motor a petróleo, tinha sentido a possibilidade de tornar reais as fantasias de Júlio Verne. Ao motor a petróleo, devia, mais tarde, todo o meu êxito. Após a primeira tentativa, frustrada, consegue que o balão, com a ajuda do motor, se movimente em todos os sentidos. Demonstra isso contornando a Torre Eiffel. Santos Dumont dava mais um passo na conquista do ar. Venceu o prêmio Dutch de la Merthe, que foi fazer uma volta em torno da Torre Eiffel em Paris, e voltar ao mesmo ponto. Tecnicamente, ele conseguiu fazer essa coisa, virar o dirigível, que antes era só ir numa direção. Mas Santos Dumont queria mais. Queria ganhar os céus sem a ajuda de balões. Desejava voar num aparelho mais pesado do que o ar. Realizou este sonho, finalmente, com o 14 Bis. Eu sempre argumento o seguinte, como é que fariam hoje os grandes aviões transatlânticos, precisavam de um pilone de quantos quilos para jogar um avião com 200 pessoas. A essência do caso é essa, é levar-se do sólido pelo primeiro, pelo próprio mês do aparelho. Foi o primeiro consagrado em Bagatelli, em 1906, diante do povo, da imprensa, com fotografia e até com cinema. Pacifista, Santos Dumont chegou a oferecer um prêmio de 10 mil francos para quem apresentasse utilizações não bélicas para o avião. Foi com grande decepção que recebeu a notícia da utilização do avião na Primeira Guerra Mundial. No começo deste século, nós, os fundadores da aeronáutica, havíamos sonhado para ela um futuro grandioso e pacífico. A guerra que fazer. Apoderou-se o nosso trabalho para fins do ódio fratricida. Tanto ele tinha consciência de que ele tinha inventado o avião, que ele sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, quando viu que o avião foi usado para matar uns contra os outros. E ele ficou na praia de Santos, não é? Numa praia de Santos, muito doente e preocupado com isso. E faleceu com essa coisa na cabeça, né? A ideia dele era a paz, porque ele ficou muito preocupado com esses problemas de trucidamento da Primeira Guerra Mundial, né? Isso matou mesmo. Santos Dumont passou o final de sua vida sozinho, na pequena casa A Encantada, que construiu em Petrópolis. Morreu triste e isolado, mas ainda alimentava a esperança de ver seu invento percorrendo os céus e diminuindo as imensas distâncias entre os povos. Não sabia ainda que, graças a ele, hoje, os satélites e os foguetes navegam no espaço sideral. A CIDADE DE FEDERAL É brincar E as asas dos passarinhos Foram feitas pra voar